O Matheus Oliveira vai trazer a informação de um homem que foi preso, suspeito de praticar um furto, em um condomínio. Conta pra gente aí, Matheus, boa tarde pra você. Exatamente, viu, Luar? Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Esse crime aconteceu no dia 14 de novembro, ou seja, há cerca de duas semanas. Mas, felizmente, com o trabalho de investigação da Polícia Civil, esse sujeito que tem 32 anos, ele foi preso. Ele invadiu um condomínio de luxo, um condomínio de alto padrão, que fica no Jardim Marilisa, aqui na capital. Durante a noite, ele conseguiu entrar lá e conseguiu levar muita coisa. O foco dele eram joias, mas até uma arma de fogo, que inclusive estava regularizada de posse ali do dono dessa residência, ele conseguiu levar. Mas quem vai trazer mais informações sobre essa prisão pra gente é o delegado Altair Gonçalves, que foi responsável por essas investigações. Tá ligado? Esse sujeito, 32 anos, já tem passagens nesse mesmo crime, ou seja, já é experiente nessa prática criminosa, né? Bom dia, Bruno. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Exatamente, Matheus. Esse indivíduo, ele é o único do estado do Pará, e lá também ele tem um registro criminal por prática de crime semelhante. Furto à residência. Duas semanas atrás, no dia 14, durante a noite, ele aproveitou-se ali de uma área de mato que fica próximo ao condomínio, conseguiu invadir o condomínio e adentrar numa residência que encontrava vazia. O que ele levou de lá? Ele levou diversos objetos, mas o foco principal dele foi as joias, né? Então ele levou bastante joias, uma arma de fogo, notebook, videogame, e inclusive ele saiu carregando um cofre no momento e que ele arrombou na área de mato ali próximo. Ele não conseguiu levar tudo, algumas coisas acabaram ficando. Isso, alguns objetos ficaram pra trás, né? Bem próximo ao local onde ele arrombou o cofre dentro da mata, e os objetos foram recuperados e devolvidos pra vítima. Como se deu essa investigação, a imagem de câmeras de segurança, como que a polícia conseguiu encontrar isso? Logo quando tomamos conhecimento, a equipe compareceu ao local, conseguimos fazer uma análise ampla ali do local do crime, com a dinâmica, pra entender como que ele fez, né? Como que ele se evadiu do local e conseguimos identificar que ele tinha ido pra Trindade, né? E hoje nós conseguimos localizar ele em Trindade e afetar a prisão dele. Ou seja, um sujeito que já tem passagem, já tem experiência, se os senhores acreditam que ele estava monitorando aquela área ali, ou ele, de fato, pulou ali pra dentro e escolheu uma casa aleatória? Isso, a gente acredita até o momento em que ele não tinha uma casa pré-determinada, né? Porque ele não tinha conhecimento dentro do condomínio, então ele pulou, e a casa que ele viu vazia, ele adentrou. Qual que é o recado que fica, né? Porque um sujeito, pra entrar em um condomínio de luxo, um condomínio de alto padrão, ele tem que estar muito confiante, né? Do que ele tá fazendo, né? Qual que é o recado que fica pra esse tipo de gente aí, que acha que vai sair impuro? Isso, só informar que a Polícia Civil tá atuante, o comparecimento local de crime foi imediato, a gente atuou nas últimas duas semanas aí, com empenho total pra elucidar esse crime, e que qualquer conduta semelhante vai ser investigada com a máxima efetividade possível pela Polícia Civil. A arma, ela foi recuperada ou não? Ainda não, a arma não foi localizada até o momento. Obrigado, viu, delegado Altair Gonçalves, pelas informações. Então é isso, Loares, esse crime aconteceu no dia 14 de novembro, em um condomínio de alto padrão aqui de Goiânia, só que esse sujeito de 32 anos, que já tem passagens pelo mesmo crime, inclusive no estado do Pará, foi preso, parte dos objetos ali, infelizmente, foram recuperados. E aí fica o recado, né? A polícia tá investigando, a polícia consegue encontrar e vai prender. Loares, eu volto com você. É, Matheus, aí fica duas situações, né? Primeiro que os condomínios de luxo, eles não são tão seguros quanto a gente pensa, né? Porque o camarada conseguiu entrar ali. E a outra é a questão, olha aí, mais uma arma que estava legalizada, que foi parar na mão de bandido. Então nem todo mundo, nem sempre armar a população é a saída, gente, é a saída. Tem que estar preparado, saber guardar, porque mais uma arma, né, que tinha registro aí, foi furtada e foi parar na mão da criminalidade, né? E obrigado, viu, Matheus? Obrigado aí pelas informações. Na verdade, ô Elias, você é novinho, né, Elias? Quantos anos você tem, Elias? 43? Não, é, dá de boa, né? Ô Elias, nós crescemos, eu, você, nós somos de uma geração, nós crescemos onde nossos pais orientavam. Olha, não ando com aquele povo lá, não, que é maconheiro, quer dizer, a má companhia. Isso era o mais grave que a gente tinha, não andar com o pessoal, quero usar de drogas e tal. Aí depois veio a tal da tornozeleira. Não sei se vocês têm visto, parece que tornozeleira em Goiânia, tornozeleira eletrônica, tem virado um acessório, igual um relógio, um colar, né? É ostentando. Você vai numa feira, você vai num supermercado, você vai num shopping, tá lá homens e mulheres com tornozeleira, como se fosse a nova moda usar uma tornozeleira. E pra intimidar, na porta de festa, o camarada põe o pezão lá de bermuda, põe o pé lá com uma tornozeleira, 20 reais adiantado. Aí você tá, o que que você faz? Aquilo é como se tivesse com uma arma na sua cabeça, obrigando você a pagar adiantado. Então a gente tá chegando ao ponto que essa juventude, essa galerinha que tá sendo pega aí, acha a coisa mais normal do mundo. O que que nós vamos fazer, hein? O que que nós vamos fazer? Qual é o futuro dessa gente? Meu Deus, né?